Bom, ele... ele... ele tava pra... Ai, morri. Se ele botar a mira, é minha. É seu grau. Três, duas, um... O outro tá mais pra cima, o outro tá mais pra cima. Peguei, peguei. Admissão de pistol, desse caralho de jogo de imbecil. Você entrega 18 anos da sua vida pra esse jogo e o nego te obriga, foda-se. Não tem como, do Beck. Tá da sapão, rei. Tá achado aqui no fundo. Foda-se isso tudo, velho. Foda-se isso tudo, velho. Esse porra aí. Pra B, que correu. Tem em cima aqui. Falas... Falas... Não tem, não tem. Eu tô ligando aí, pode entrar. Morreu. Mais dois, mais dois, mais dois. Tô muito medo, mano. Falas... 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 Boa, guys. Nice, mano. Tem AK aí? Tem, tem. Joguei pra trás. Pontei muito, mano. Nossa, ficou sem... Falas... Falas... Mais um... Mais um. Suadaço do HP meio, velho. Tô meio, velho. O carro que fizeram o botóvim aqui na escada. Meio a meio, meio a meio. Não pulou meio. Tô botou lado. Entrou, entrou em cima de vocês, em cima de vocês, de lado pra vocês, de lado pra vocês, chips. Em cima de vocês. dor nas costas falou comigo vai bessa vem com essas h&m churuca no meio aqui oi can you block your face cat fast cat he's got alright i got you guys don't worry bomb has been planted ah dude at home you're incredible oh my god oh my god welcome welcome again relax yeah yeah he can do this at land man come on he can do this one window oh i like how aggressive oh i like it oh shoot kitchen kitchen ow yeah we're winning this shit we're winning this shit yo 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 i'm pushing nice keep holding i'm pushing up styler skadoodle oh my god i'm swapping i'm stopping take my ang i'm peaking styler let it go dude it's fine it's fine dude close to me 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 we beavis up coming all doors okay yeah one mid pushing banana one door open one two one a a a a a a site a a a a F***ing s*** You're so good You're so good We need a Flashbang Flashbang Deploying Flashbang Ah, não é possível Ah, Lidus 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 Aí mereceu um S A costa A areia Um default A areia Dois default e um areia A bomba foi plantada. Tão vindo no fundo comigo, vou matar dois aqui, tá? Não morre, não morre. Não se mata, não se mata. Eu fechei, eu fechei. Perdeu a cara aqui. Boa. Boa. Vamos dar cara junto base? Deve ser meio varanda, meio varanda. Vamos dar cara junto base? Boa, calma aí, espera um pouco. Tá, eu estrei fora aqui. Boa, espera aí. Caraca. Boa. 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 Um de outra, passaram no default. Aí, liga. Pegar um CT. Fogo, fogo. Fecha um CT. Fecha um CT. Não sei o que vai ter gravidade. No obstante, não sei, mas o que vai ter gravidade? Um, o que vai ter gravidade? Foi um CD. Um, é um, é um, é um. Eu tinha W onde? Aqui, né? Ah, melhor. Mano, ouvi muitos passos, acho que é água. Vem aqui, eu peguei um. Muito cego, velho. Ok, o mercado avançou, acho que é a sombra, mano. Sombra 1, mercado. Claro. Claro. O mercado avançou. O mercado avançou. O mercado avançou. O mercado avançou. Isso! Também! O mercado avançou. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma